Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo você vai conhecer sobre nossa genética de polaco gigante de capoeira ou polaco gigante caipira Então você vai acompanhar todos os detalhes de como a gente conseguiu chegar nesse padrão de polaco gigante aqui Então acompanha o vídeo até o final Então pessoal, nesse vídeo vocês vão acompanhar todas as nossas aves polacas Então eu vou estar mostrando todas elas para vocês E explicando aí de onde veio nossa genética, como surgiu tudo Jogar um pouco de folha de acerola que elas gostam muito Então pessoal, essas daí, o galo é um lábio rouge, pescoço pelado vermelho, também conhecido como caipirão Mas essas três galinhas aí, elas são capoeiras, galinha caipira Varia aí de região para região, mas aqui a gente chama de galinha capoeira Então todas as três são capoeiras puras, não tem cruzamento com nenhum tipo de raça São aves nossas mesmo, a gente também não adquiriu de fora Então essa aí é uma genética da gente Então essa baia aí, a gente usa elas para a venda de pintinhos caipiras, pintinhos de capoeira Que também vende bastante aqui no nosso criatório Então eu coloquei esse galo lábio rouge com elas E dá pintinhos excelentes, pintinhos grandes, largos Então foi uma baia aí que deu certo Essa também não é a nossa baia que tem as maiores, as maiores capoeiras Essas daí são menores do que outras que eu tenho aqui em outra baia Embora essa daí da imagem é a maior que tem aí nessa baia, é a maior das três Então pessoal, vou começar a explicar para vocês da nossa genética Começou aí há alguns anos atrás A gente, a gente não, no caso minha mãe, ela já criava galinha de capoeira Só que a gente, sem ter qualquer experiência lá atrás A gente pegava assim, as maiores mesmo e saia cruzando Para ter aves maiores Então a gente pegava, via um frango ali grande Isso aí vai dar um bom reprodutor Pegava e juntava já com aquelas frangas maiores E daí por diante Então sempre selecionando ali, meio que sem ter qualquer experiência E depois desse tempo, em 2018 Quando eu assumi e comecei a criar galinhas Criei aqui o criatório Eu comecei a estudar mais sobre isso Selecionar aves Fazer os cruzamentos e tal Pesquisar bastante Então pessoal, eu consegui ir formando matrizes melhores Frangos, galos melhores Para estar aqui, digamos, com a qualidade melhor de aves Porque a gente vê muito por aí a caipira pé duro Esse daí é o gigante negro de Jesse que tem aqui Galo lindo Então pessoal, a gente quer preservar isso As caipiras, as galinhas de capoeiras grandes Porque tem muita pé duro no mundo A gente vê em tudo quanto é canto Mas a gente, é difícil você chegar em um lugar e ver Aves grandes, caipiras, capoeiras Que encham os olhos da gente Então eu quero preservar isso Eu quero ter aves assim Então esses daí são os frangos Eu estou mostrando eles aqui E esses frangos é o seguinte Esses três polacos Eles são os últimos filhos do galo pescoço pelado que eu tinha O polaco O pai deles morreu E só ficou os três de semente É macho Então Dos três eu deixei o mais claro Esse cor de prata que tem aí Então os outros dois eu vendi Na verdade já estava vendido desde quando eram pintinhos pequenos Já estava vendido Para vocês verem como é procurado aqui Então eu vendi os dois Mais escuros E deixei esse que vocês estão vendo aí Esse da perna amarela para mim Para reprodutor Fiz até uma pesquisa aqui no YouTube E lá no Instagram também Então para uma votação aí Qual vocês escolheriam Se tivesse meu lugar para deixar para reprodutor Então eu deixei esse prateado aí Que eles viajaram Viajaram no dia de hoje da gravação desse vídeo Essas daí Também são capoeiras nossas As duas pretas Elas são Filhas de gigante negro Com galinha de capoeira polaca Porém Não deixa de ser galinha caipira Galinha capoeira Porque Galinha caipira É toda aquela galinha que não tem raça definida É fruta aí É fruta aí de vários cruzamentos Você só vai selecionando Durante ao longo do tempo Então e a outra que tem aí Ela é filha de pai e mãe É caipira mesmo Esses franguinhos aí pessoal Muito grandes São novos Tem aí uns 5 meses e alguns dias Então nem espora tem ainda Só dá um sinal ali que vai começar a nascer ainda São bem novinhos e grandes Eu acredito eu que vai ficar maior do que o pai deles Então pessoal Não é em todo lugar Não é Ah é exclusivo Meu aqui né Essas criações Essas Esses polacos gigantes de capoeira Não pessoal Você pode encontrar em outros lugares Do mesmo jeito que eu seleciono Outras pessoas também fazem esse trabalho Porém é difícil você É Encontrar né Não é em todo lugar Que você vai achar É uns animais grandes De qualidade Selecionado Durante Anos aí pessoal Não foi do dia pra noite Que a gente começou É Muita gente faz Que nem eu tenho aqui Que Como eu mostrei pra vocês Do lábio ruim Com as capoeiras né É Muita gente faz isso Pra Ter aves maiores Mas O sangue Caipira mesmo Com caipira Pai e mãe Esse aqui Leva anos Pra você ter Aves boas né E aí Tá As fêmeas né Eu Tô pensando Em formar uma baia Dessas duas Pretas que tem Essas duas Polacas pretas E tem uma mais clarinha Que vocês vão acompanhar No vídeo Com Esse Prateado que Ficou né Esse aí Foi o último vídeo Desses Desses três juntos né Como eu Como eu expliquei E aí tá A mais clara né Uma galinha top Galinha não né Franga né É a mesma idade deles Vai ficar grandona Também pessoal E Elas e eles Não são suros Deixar bem claro Aqui É que eles Têm esse hábito De arrancar a pena né Não é problema De nutrição Nem estresse Talvez um pouco De calor né Mas no geral Tá tudo normal né Então Mas vai crescer depois né E o pior pessoal Que eu me sinto mal Aqui as vezes É que chega gente De fora Que não tem muito Conhecimento De aves né De genéticas Essas coisas E chega aqui E quer Pergunta Oferece um preço De galinha pé duro Quer comprar um frango Desse Uma franga dessa Bem barato Com o preço De uma caipira comum Aí Isso as vezes Me entristece né Porque É você Poxa Se coloca no meu lugar Você passa Aí anos Fazendo seleção Escolhendo as melhores Pra ter o melhor E chega gente ali Que não valoriza Seu trabalho Quer Pagar O preço De uma galinha normal Comum Aí Mas aí A gente tem que tá explicando Tem que entender também Que Nem todo mundo Tem esse conhecimento Alguns entendem Outros não Pra algumas pessoas Infelizmente E é tudo Galinha É tudo a mesma coisa Outro cruzamento Top É isso aí É isso aí É como eu falei pra vocês Que aquela primeira baia Que eu mostrei no vídeo Do Pessoas pelado vermelho As galinhas E Eram menores né Essas daí São as maiores né Que eu tenho Na minha criação hoje Então Tá saindo também Cada pintinho enorme Desse cruzamento aí Então pessoal Eu penso mais pra frente E guardar Deixar uns pintinhos Deixar uma ninhada deles aí Pra fazer uma seleção Só dos maiores E polacos E deixar pra mim Tá E tendo Esse sangue diferente E cruzando Com as outras depois né Então Mas Eu sei que daí Sai coisa muito top Pessoal Pode não parecer por vídeo Tem gente que chega aqui E fala assim né É Poxa Essas galinhas aí Estão do tamanho De GSB São muito grandes E realmente pessoal Pode não parecer por vídeo Mas Elas não ficam Muito atrás de GSB não Tem até uma GSB Que eu vejo aí na internet Que Eu acredito Que essas daqui Sejam maiores Quem tem curiosidade De peso né Eu não gosto de Engordar muito Minhas galinhas Como elas são Pra reprodução né Eu Mantenho um peso ali Mas Essas galinhas aí Estão mais ou menos Entre 4 quilos E meio Por aí assim Nessa faixa Mas se engordar mesmo Elas batem fácil Aí 5 quilos Passa de 5 quilos O galo mesmo Que eu tinha pai Desses daí Que vocês estão vendo agora Ele morreu Mas A última vez Que eu tinha pesado ele Ele estava com 5 quilos E 300 Isso porque Eu não engordava muito ele Então O nosso futuro Da nossa genética De polaco gigante De capoeira Tá aí Então pessoal A gente tem que valorizar O trabalho da gente E Porque é uma dedicação Muito grande De muito tempo Então Eu espero que o pessoal Entenda né Bota isso na cabeça Quem não tem muito conhecimento Que tudo Dá trabalho Ação boa Cuidados E é isso aí Selecionar direitinho Pra ter O melhor né Então pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Esses foram Nossos polacos Gigantes De capoeira Então Comenta aí no vídeo Que eu vou estar respondendo A todo mundo Deixa aquele like Pra nos ajudar E É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti